Vocês sabem que eu adoro trazer referências dos grandes clubes do futebol mundial e tentar achar um pouquinho de atlético, né? Óbvio que eu não tô comparando, óbvio que eu acho que são coisas diferentes, mas eu acho que em vários momentos dá pra gente pescar boas semelhanças. E essa semana, esse final de semana, eu vi Bayern Union Berlin e vi Master United e Newcastle. Então, infelizmente, o nosso Bruno Guimarães perdeu o título ali na final da Carabao Cup. Enfim, tava vendo. E o que esses times têm em comum? Vocês podem me dizer. Óbvio, são times multicampeões, óbvio, são times com elencos multimilionários, mas eu queria trazer uma visão pra vocês e trazer pro universo atlético. Então, escala o ataque do Bayern. Você tem Muziala, você tem Miller, você tem Coman e você tem Chopo Moutinho. Então, escala o ataque do United. Você tem Rashford, você tem Bruno, você tem, em vários momentos agora, retornando daquela pausa, o Sancho e você tem o Erg Host. O Erg Host e Chopo Moutinho estão longe de serem atacantes incontestáveis. Não são do nível de Lewandowski, não são do nível de Harry Kane, mas são jogadores que ajudam muito mecanismos coletivos a serem cada vez melhores. E eu acho que dentro desses mecanismos coletivos, a gente vê atacantes que mesmo não sendo um primor técnico, eles conseguem dar muita qualidade ao jogo, porque se movimentam muito bem, porque são atacantes inteligentes. São atacantes que entregam algo que não necessariamente essas equipes têm. Músculo. São atacantes que dão uma presença de área interessante. São atacantes que oferecem muito ao jogo dessas equipes. E o que isso tem a ver com o Atlético? Cara, assim, vendo esses exemplos, me vem muito na cabeça um cara que oferece isso tudo ao Atlético. Pablo, Felipe. E repito, não estou comparando o nível, mas estou comparando a participação dele no jogo. O Pablo, ele vem de uma primeira fase de campeonato paranaense excelente. Se eu não me engano, sete ou oito gols, enfim. E parece que aquele pablito artilheiro, ele voltou. Só que aquilo, é a primeira fase de campeonato paranaense. E eu acho que isso a gente precisa levar muito em consideração. Não é uma fase mais complexa da temporada. Se o Pablo, ele vier marcar essa quantidade de gols num início de campeonato brasileiro, numa primeira fase de libertadores, foda. E eu acho que o Pablo, depois dessa primeira fase de paranaense, ele está muito mais próximo de entregar esses gols nessas competições mais difíceis. Porque chega um jogador com uma confiança maior, o jogador chega leve. E é um Pablo que nas últimas temporadas encarou muita pressão. Então, o contexto de chegar leve para o Pablo, ele é único. Ele é raro. Ele é diferente. Então, o que eu vejo em relação ao Pablo? Os gols, fundamental, importante para a Cacete. Um cara, assim, que nos ajudou muito. E eu tenho certeza que vai continuar nos ajudando. Eu cravei no jogo contra o Rio Branco, que seria a temporada mais artilheira do Pablo em toda a sua carreira. Mas eu acho que a gente precisa valorizar essas movimentações do Pablo. Porque eu acho que isso tem mais valor nessa primeira fase de campeonato paranaense. Eu sempre defini o Pablo como um jogador que era mais inteligente do que um jogador com capacidade técnica e desenvolvida. E eu insisto nessa tese. Eu continuo batendo forte nessa tese. Eu acho que o Pablo é de uma inteligência rara entre os atacantes do futebol brasileiro. E eu acho que isso vai muito do amadurecimento que o jogador passou. E das diversas posições que o Pablo passou. Porque o Pablo já foi ponta direita, ponta esquerda e segundo atacante. Então ele sabe como um ponta gosta de receber a bola. Ele sabe como um segundo atacante que joga ali atrás do centroavante gosta de receber a bola. E é um cara que se movimenta muito. Ano passado, eu fiz uma pesquisa da participação do Pablo e da participação do Vitor Roque. Quem participava mais. E muita gente pode achar que é o Vitor Roque, mas não. Era o Vitor Roque num momento ruim ali da temporada do Atlético. Tinha cerca de três passes por jogo. Três passes. Óbvio, era um cara que batalhava, era um cara que pressionava, conseguia a bola de outras maneiras. Mas três passes. E o Pablo tinha média de 15. Então é um Pablo que volta e consegue distribuir o jogo. E eu acho que é uma tendência no futebol brasileiro. A gente ter cada vez mais o centro do campo com muitos jogadores. Não sabe? E rapaziada, não esquece de deixar o like se você estiver gostando desse vídeo não. Então, se você tem um atacante que não fica isolado lá na área. Se você tem um atacante que consegue ocupar esse centro. Voltar, andar pra trás 20 metros. E contribuir com a construção de jogada. Você gera mais linha de passe. Você gera mais situações ali. E mais um cara que abre um espaço. Porque quando o Pablo vem, tem muito time que marca individual hoje no futebol brasileiro. Então, ele traz um zagueiro com ele. E abre um espaço. Não tô dizendo que é só por isso. Mas a gente vê um começo de temporada com o Terence marcando gol. Com o Canobio marcando gol. Com o Quaidio marcando gol. Com o Vitor Bueno marcando gol. Sabe? E de alguma maneira... Com o Fernandinho marcando gol. E de alguma maneira, essas movimentações do Pablo. Elas são muito importantes. Nem que seja pro Pablo atrair a marcação do adversário. Porque, de alguma forma, os clubes entendem o que está acontecendo no futebol brasileiro. De alguma forma, os clubes, eles olham assim e eles falam... Pô. Ó. Esse clube, ele tá... Tendo esse cara aqui como destaque. Eu vou concentrar jogadores nesse cara aqui. Aí você abre espaço pro... Pro facão do Canobio. Aí você abre espaço pro um Quaidio entrar na área. Pro um Terence entrar na área. Sabe? Então, hoje o Pablo... Ele é como se fosse um cavalo de Troia. Podemos dizer. Ele atrai... Pros outros... Se sentirem mais à vontade. Então, assim. Vejo muito de Warg Royce. Vejo muito de Chopo Moutinho. Hoje você não precisa ter um Benzema no seu ataque. Se você tiver um Benzema no seu ataque, excelente. Se você tiver um Lewandowski no seu ataque, excelente. Se você tiver um Luiz Soares no seu ataque, excelente. Mas se você tiver um atacante dedicado. Se você tiver um atacante com bom posicionamento. Se você tiver um atacante que saiba se movimentar. Você já tá muito bem ali. E o Pablo, ele não é só um bom atacante. O Pablo, ele é um líder. O Pablo é... É atleticano. O Pablo é atleticano pra caramba, cara. O Pablo é muito atleticano. Então, assim. Ele também representa a parcela da torcida. Quando ele tá... Correndo pra caramba. Quando ele tá se dedicando em todos os lances. Quando ele tá se matando ali. Por cada bola. Tem um pouco de clube atlético paranaense ali no Pablo, sabe? E eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Isso tem que ser muito ressaltado. Porque... Foi um cara que abriu mão de muito dinheiro pra estar no Atlético. A gente precisa levar isso em consideração também. Então, repito. Não acho um primor técnico. Em alguns momentos vai nos irritar perdendo gols. Mas vem nos ajudando bastante. Com gols. Com boas movimentações. Com assistência. Com capacidade de construção de jogo. Acho que cada vez a gente tem um Pablinho melhor. Mais maduro. Um Pablo que se entende muito bem com o Teranj. Um Pablo que se entende muito bem ali com os pontas. E um Pablo que acho que tá pronto pra jogar junto com o Vitor Roque. Porque quando a gente pensa em Pablo e o Vitor Roque. A gente precisa pensar em um cara que vai ter que recompor mais. Um cara que vai ter que se dedicar mais. Vai ter que voltar mais. E eu vejo o Pablo sendo essa peça, tá? E eu vou dizer pra vocês que eu vejo o Pablo sendo essa peça. Então, Pablinho, eu sou teu fã. Se inscrevam no canal. Deixem like. Comprem na Centauro. E apostem na KTO. É o pedido que eu faço pra vocês humildemente, tá bom? Tamo junto, era JAPES.